O artesanato ajuda a nossa sobrevivência. Sou uma jovem da aldeia Paitar do povo Suruí do Clã Caban. Sou filha do Rolon Suruí. Ela é minha professora, porque ela me ensinou desde pequena a fazer artesanato como cerâmica. E procuro aprender mais, pensando em futuras gerações. Nós produzimos vários tipos de cerâmica, que é feito de barro. Temos grandes para fazer xixa, uma bebida tradicional. Mas também para cozinhar outros alimentos. Saímos da aldeia na floresta em busca de barro, que fica bem distante da aldeia. Quando carregamos o barro, também fazemos rituais. Como, por exemplo, a mulher não pode ter relação quando vai em busca de um barro. A pessoa não pode falar alto quando o barro é tirado do rio. E quem carrega não pode colocar e levantar rápido, senão a cerâmica vai ser frágil. Tem que ficar sentado durante três minutos. Isso é algo indígena. Mas o clima tem dificultado muito a nossa produção de cerâmica. Tempo chuvoso. O rio fica muito cheio. Por isso, não tem como tirar o barro do rio. Também, o barro é muito difícil de encontrar. Mas não se encontra em qualquer lugar. Mas existe um lugar específico. E esse trabalho é o nosso sustento de cada dia. A venda é online, nas redes sociais, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Mas o nosso trabalho é difícil. Mas amamos o que fazemos. A venda é online, nas redes sociais, pelo Instagram e pelo Instagram e pelo Instagram e pelo Instagram e pelo Instagram.